A C.L. Lacerda está causando o maior rebuliço ao revelar uma atitude que pode ser considerada uma verdadeira afronta à ex-mulher de Zezé de Camargo, Zilu Godoy. A influenciadora não mediu palavras ao compartilhar sua tentativa de persuadir o noivo a tomar uma decisão impactante durante a visita do casal aos Estados Unidos. Zilu, que há anos se mudou para Miami, parece ser o alvo da provocação de Graciele. A Musa Fitness voltou. Confessar aos seguidores que está tentando convencer Zezé a comprar uma casa em Miami, a cidade onde Zilu escolheu viver para se afastar das constantes discordâncias com o cantor e sua atual noiva. Amor, vamos pegar essa casa que a gente comprou e vamos comprar uma casa em Miami? Revelou Graciele, deixando claro que tem uma queda pela cidade norte-americana. A notícia logo gerou polêmica nas redes sociais, com internautas acusando a influenciadora de invejosa, e apontando suas intenções como uma clara provocação a Zilu. Comentários fervilharam, como uma internauta que disparou, mas é muita afronta a Zilu. Parece que tudo que a Zilu tem, ela quer ter também. Outra sugeriu sarcástica, ainda capaz de comprar um apartamento no mesmo condomínio da Zilu. O clima está esquentando, e a fofoca sobre essa possível rivalidade promete incendiar ainda mais as redes sociais. Situação bem polêmica, né? E aí? Será que a Graciele Lacerda seria capaz mesmo de morar no mesmo condomínio que a Zilu? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber.